Olá! Gente, nesse vídeo eu demorei, mas eu trouxe títulos com sobreposição de papel. Como muita gente já tinha me pedido, até no WhatsApp, meus amigos, me pedindo pra eu ensinar como eu faço os meus famosos títulos, que eu simplesmente, eu tipo, boto um papel e tal, faço colagens. E nesse vídeo eu fiz isso, gente, eu demorei, mas eu trouxe. E não esquece, gente, de se inscrever aqui no canal. Se você é novo, tá chegando aqui pelo VEDA, não esquece de se inscrever. Se estiver vermelhinho, você ainda não é inscrito. E deixa o seu like e comenta aqui embaixo alguma sugestão de vídeo que você queira ver aqui nesse mês tão longo, cheio de vídeo pra vocês, gente. Bora comigo, vamos pro vídeo. Bora pro vídeo, galera, que agora a gente vai fazer título com sobreposição. Lembrando que esse meu caderno aqui, ó, ele é pequenininho. Então, o que que eu vou ter que fazer, assim, vou botar aqui na frente, mas eu sempre divido no meio. Mas aqui vai ficar menorzinho porque meu caderno é pequeno. Mas sem mais delongas, vamos lá. Você vai precisar de folha, assim, branca, né? Pode ser folha de ofício, mas eu tenho esse bloquinho daqui e eu gosto de usar ele. E, até agora, um lápis. Nós vamos começar escrevendo, por exemplo, título. O que seria o título? Seria o nome da matéria que você está estudando. Se você estiver estudando algoritmo. Você, tipo, algoritmo. Não é matemática. O nome da matéria é realmente que você vai escrever no seu caderno o que você está estudando naquele dia. Se for literatura, tipo, barroco. Você vai achar que é barroco. Enfim, é isso, galera. E o subtítulo, se tiver algum subtítulo, não é obrigado a ter. Aí você vai pegar aqui. Eu ia fazer de lápis, mas eu resolvi fazer direto da canetinha. Eu fazia em rosa. Eu sei que aqui tem assento. Assim. Aí, agora, eu vou pegar minha caneta nanquinha aqui e vou cobrir tudo isso daqui, porém, eu não vou encostar. Vocês vão entender. Vocês vão fazer, tipo, assim, ó. Em volta, porém, de longe. Ah, Letícia, mas aqui, como é que eu vou conseguir fazer o vazado dessas letras? Você vai fazer aqui, ó. Simples, ó. Só vai fazer assim o desenho e o dual você fecha aqui. Feito isso, você vai completar toda essa parte em branco com a canetinha. Te fazendo bem devagar pra não passar pro lado de fora. Esse daqui ficou, tipo, bem basiquinho, mas agora vem a parte que você pode decorar, mas é... Mas é do seu gosto, por exemplo. Você pode pegar assim e pintar daqui pra baixo de outra cor. Fazendo a linhazinha e pintando pra baixo de outra cor. Por último, eu sempre boto o acento. Eu nunca faço antes. Eu gosto de fazer sempre por último. Todos os acentos eu faço depois. Como é que esse aqui é a canetinha que eu tava fazendo de detalhe? Esse canetinho aqui. Aqui, beleza. E eu faço... O sombreado embaixo. Depois de ter colorido tudo e feito o seu sombreado, você vai simplesmente recortar isso daqui tudo. Mas não é recortar assim no quadrado, tá, gente? Vocês têm que recortar a letrinha fazendo a voltinha dela, mas sem pegar no cinza que a gente fez o sombreado. Obviamente que por dentro vai ter que continuar branquinho, porque não tem como a gente entrar de letra em letra pra fazer o negócio. Quando ele estiver assim cortadinho, bonitinho, você vai reservar ele aqui sem perder o pedacinho do papel, pelo amor de Deus. Aí você vai escolher um pedaço de papel que você tiver em casa. Mas eu tenho esse daqui que são mais durinhos, estampados. Mas eu também tenho esse daqui que é o papelzinho craft. Eu acho que hoje eu vou usar o papel craft, porque senão vai ficar tudo muito rosa. E com azul eu também não gostei. Acho que eu gostei com o papel craft que vai dar o tchan. E vocês vão pegar e vocês não vão cortar ele com uma tesoura. Vocês vão pegar assim, ó, tipo... O lado dele é esse. Pra vocês verem como é que vai ficar a ponta aqui. E vocês cortam pra cá. Bem de qualquer jeito mesmo, mas lembrando que não pode ser muito grande por causa do tamanho do caderno. Ele ficou até bem grande, eu vou recortar mais assim. Aqui, ó. Ficou ótimo esse tamanho. Aí a gente vai colar aqui em cima. Lembrando que a cola que tem que ser usada é a cola prit. Não pode ser outra cola. Acho que eu vou deixar essa partinha mais lisinha pra colar. Pega aqui no canto. Eu sempre gosto de deixar o cantinho reto. Aí já é questão de vocês mesmos. E depois você pega e vai colar o título do seu resumo, enfim, do que você quiser fazer. Depois disso, você pode vir e botar, tipo, washi tapes. Depois disso, você pode pegar e decorar da forma que você achar que vai ficar melhor. Eu vou pegar aqui meu washi tape de arco-írezinhos e tal e vou ver se eu consigo dar uma enfeitada. Colei aqui em cima e sobrou aqui alguns espaços, tá vendo? Se vocês quiserem, vocês podem fazer algum tipo de decoração, por exemplo, botar uns corações assim. Fazer alguma estampa que vocês queiram. É realmente pra dar o toquezinho especial de vocês. Eu acho que se eu colocar agora umas bolinhas aqui entre os corações pode ficar bonitinho. Por último, você vai lá e dar só uma pintada assim de qualquer jeito. Realmente poder mostrar que foi de qualquer jeito. E como aqui tem amarelo, eu vou pintar as bolinhas de amarelo. E esse daqui foi o título de hoje que eu fiz com vocês. Se vocês quiserem alguma outra dica ou qualquer outra coisa que eu possa fazer de título, de caderno ou qualquer outra coisa, deixa aqui nos comentários. Eu acho que é que tá soltando, então a gente vem, passa a cola. Cola pacientemente. Eu espero que vocês tenham gostado do título. Se vocês quiserem, outras sugestões de título pra vocês fazerem. Isso daqui é um título pra quem tem mais tempo que até quer fazer uma decoração mais bonita. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe ideia de título aqui embaixo se vocês quiserem ver mais aqui no canal. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu like e comentar até o que você achou desse título aqui que eu fiz. Eu uso muito ele. Eu uso muito real. Eu adoro fazer assim, essas sobreposições. Tenho até outros no meu caderno agora, né? Fiz até divisória com essas folhas aqui. E ficou muito legal. Se vocês quiserem que eu faça outras coisas com sobreposição ou com outro tipo de título, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar fazendo, hein, galera? Um beijo e até o próximo vídeo.